Promoção Boa Bonita Barato é aqui na Mafra Veículos. Vem comigo porque a gente vai conversar com ela que o nome dela é uma inspiração de uma novela famosa aí. Ela vai trazer pra nós algumas notícias bacanas em primeira mão. Thalia, fala pra mim e não me esconda nada. O que vai acontecer nesse final de semana? Esse sábado a gente vai estar com o atendimento estendido até as 4 horas da tarde. Então a partir das 8h30 até as 4 vocês podem vir na loja. A questão do horário do almoço, o pessoal sempre pergunta, a gente tá atendendo direto, não para pro almoço. Então pode vir tanto durante a semana quanto no sabadão. Vai ter uma cervejinha gelada pra vocês também, espero que esteja bem calor sábado. Então vem aproveitar, quem sabe sair de carro novo, né? Então só bora pra Mafra aí. Olha só, Mafra Veículos. Ih, olha só, eu tô um pouquinho gripado, mas não é gripe não, não é Covid. É porque vira o tempo, a minha renite ataca e eu tomo aleixo. Pros meus amigos que tem renite aí, tem desconto ou não? O que que tem de oferta boa? Tem desconto e a gente dá um encaminhamento pra tomar um remédio ali, um antialérgico. É pessoal, então, a Thalia já convidou vocês pra vir no sábado, né? E nós, como sempre, em todo final do mês, a gente fica mais agressivo nas negociações. Graças a Deus o negócio tá indo muito bem. Hoje nós estamos com 19 caminhonetes vendidas. E o próximo pode ir aí no seu garagem, o próximo pode tá aí. Quem quiser acompanhar lá, você vai colocar o link do nosso Instagram. Hoje nós tivemos quatro entregas, né? Postados aí na frente, nós entregamos quatro caminhonetes hoje. E estamos aqui, queremos colocar uma caminhonete na tua garagem, queremos colocar um SUV na tua garagem. Um carro novo aí pra você que está aqui nos assistindo. Então, pro final do mês, a partir de hoje, tá valendo até o final do mês. Carro até 50 mil reais, se você vir comprar uma caminhonete acima de 100 mil reais, é tabela por tabela. Você que vai decidir o valor. FIP por FIP. É isso mesmo, ninguém faz isso na região e nós fazemos aqui e estamos conquistando a clientela e estamos vendendo. E está tendo bastante cliente feliz com um carro novo na garagem, né? Lembro também que se for sem troca, nós temos qualquer carro do estoque. Qualquer carro do estoque sem troca, nós fazemos abaixo da tabela FIP. Ontem mesmo, vendemos uma SW4 igual essa daqui, só que na cor preta, pra um cliente. Valor de tabela do carro, 151 mil, vendemos por 140 mil reais sem troca. Essa daqui é o outro exemplo, é uma caminhonete, uma SW4, 7 lugares, 2013, tabela 139. Se for sem troca, nós fazemos 130 mil reais. E se for com troca, teu carro é abaixo de 50 mil reais, vem aqui que vai ser tabela por tabela. Senão, eu vou ser a melhor avaliação da região. Pode trazer a negociação de outras lojas. Eu estou vendo aqui uma S10, ela vale 150 mil, estão pagando 30 no meu carro. Eu vou pagar mais, nós vamos pagar mais pra fechar o negócio, tá bom, Douglas? Então, reforçando o convite, sábado agora, das 9 às 16 horas, com cerveja, com chimarrão, com café, o que você quiser, vai ter aqui pra você vir passar, fazer a negociação da melhor forma possível, né? E até o final do mês, todas essas ofertas que a gente acabou de falar aí, Douglas. Maravilha, no mês passado, a gente fechou aqui a live e nós publicamos 5 melhores ofertas do mês lá nos stories do Rio Mafra Mix. Vamos manter essa tradição? Os 5 melhores stories lá no Rio Mafra Mix amanhã, pra galera conferir de perto? Vamos, vamos manter assim. Então, nós vamos estar mandando aí. O pessoal digital aí vai estar mandando pra vocês. Vocês podem acompanhar aí no Rio Mafra Mix, então, as opções que tem aqui na Mafra Veículos, com um valor excelente pra você fechar o negócio. Maravilha, então, a partir de amanhã, valendo as 5 melhores promoções aqui da Mafra Veículos lá no Instagram do Rio Mafra Mix, nos stories pra você conferir. E, é claro, nada melhor vir aqui de pertinho conferir essa promoção especial se você quiser trocar de carro, a primeira opção, Mafra Veículos, e aí você vai estar muito bem negociado. Lembrando, carros de procedência, qualidade, garantia, Mafra Veículos. Vamos falar o telefone, o endereço pra galera que quiser vir ainda? Então, Avenida Presidente Nereu Ramos, número 1181. Pra você que não é de Rio Mafra, não conhece, é a avenida que você tá chegando. Tanto de Joinville quanto de Canoísa, é a entrada principal da cidade, a entrada da Faculdade UNC do Moinho Catarinense. É aqui, em frente ao posto M7, você vai ver Mafra Veículos e Mafra Caminhonete, são espaços de duas lojas. E o telefone e o WhatsApp é 3012-1700. Fácil até de decorar, 3012-1700. Chama a gente aí que a gente manda as opções de carros pra você. Hoje nós estamos com 39 veículos no estoque, entre SUVs e caminhonetes. Nós não temos hoje nenhuma opção de carro pequeno pra você. É o nosso foco de negócio. Nós temos aqui SUVs e caminhonetes, como essa Volvo, como aquela BMW X1, que são SUVs, né? E os demais são caminhonetes, tanto abertas quanto fechadas, pra você colocar eles aí na sua garagem. Maravilha, Amandio. Muito obrigado. Eu sou o Douglas Dias e vou ficando por aqui e volto a qualquer momento com muito mais informação. Deu boa, né? Fechou? Vamos pra frente. Vamos pra frente. Obrigado.